Em Parintins, uma das escolas estaduais com o maior número de premiações nacionais teve que suspender as aulas. O motivo? A estrutura do prédio corre risco de desabar. Apesar da forte chuva que atingiu a cidade, os alunos fizeram uma manifestação se recusando a entrar nas salas de aula. O motivo é o risco de desabamento da escola, cujas estruturas estão comprometidas. A gestora informou que havia solicitado providência da coordenação da Seduc em Parintins. As aulas já foram suspensas. Nós tomamos a providência de enviar relatórios como pedido da secretaria e foi enviado todos esses relatórios mostrando a realidade para o nosso governador como é que está hoje o SETE. O SETE hoje precisa de uma grande reforma, senhores. Ele está necessitando da vistoria técnica. Sem manutenção, desde sua inauguração em 2011, a situação se agravou, depois que uma empresa que está construindo uma igreja ao lado da escola, passou a utilizar um instrumento conhecido como batistaca. O SETE Glaucio Gonçalves é uma das escolas do Amazonas com o maior número de premiações. Em 2017, ganhou o primeiro lugar na Feira Internacional de Ciências com projeto de língua portuguesa e de matemática. No mesmo ano, obteve as duas maiores notas em nível nacional no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica e DEB. O SETE obteve 4,7% no ensino médio e 5,8% no ensino fundamental. A Secretaria de Estado de Educação informou que o prédio tem danos estruturais causados pela obra da igreja no terreno vizinho. Informou ainda que o laudo dos bombeiros determinou a suspensão das aulas e que uma equipe técnica vai analisar o caso para verificar o que deverá ser feito. A SEDUC não informou quando as aulas devem retornar. O Instituto de Ginecologia do Amazonas informou hoje que o médico Armando Andrade Araújo, que aparece num vídeo tratando mal uma mulher na hora do parto na maternidade Balbina Mestrinho, em maio do ano passado, havia sido afastado da empresa após ser preso na Operação Jaleco em 2015, mas retornou aos plantões por força de decisão judicial. O Instituto informou ainda que nesta quarta-feira a direção executiva da empresa deliberou pela suspensão dos plantões e atividades realizadas por Armando Araújo, que vai responder a um processo disciplinar. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, promete fechar a fronteira com o Brasil hoje às 8 horas da noite. Aqui em Manaus, a chegada de venezuelanos aumenta a cada dia. Muita gente também que vai viajar está aí com muita atenção. Vamos ao vivo? Bom dia, Adriano. A situação está bem complicada na fronteira do Brasil com a Venezuela, mais precisamente lá no município de Pacaraima, que fica no interior do estado de Roraima. É um município vizinho nosso aqui. O próprio governo de Roraima já informou que pretende continuar dando ajuda humanitária a esses venezuelanos que procuram os brasileiros lá na fronteira. Mas, hoje pela manhã, o próprio presidente, Nicolás Maduro, anunciou que pretende fechar totalmente a fronteira com o Brasil e bloquear todas essas ajudas humanitárias. Aqui em Manaus, nós já recebemos aí a informação por parte das empresas que fazem esse transporte interestadual daqui de Manaus até lá em Roraima, lá em Boa Vista. Disseram que os ônibus continuam saindo de Manaus daqui da capital até a capital roraimense. Mas, de lá de Roraima, de lá de Boa Vista até Pacaraima, na fronteira, todos os bilhetes foram cancelados de todas as empresas, exatamente por conta dessa ameaça de fechamento da fronteira, que pode acontecer oito horas da noite de hoje. Por outro lado, aí, o governo de Maduro também pretende fechar a fronteira lá com a Colômbia e, por conta disso, toda uma comitiva, um comboio, foi exatamente até a fronteira de lá. Por que atacam as Forças Armadas, senhora Bolivariana? Essa ajuda amanhã pegando via... Porque é a coluna vertebral da União do país. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri